Abençoando um sorrião, de paixão, de ruivo, de prazer É tudo que cantar, de viver Cantar, 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 cantar Cantar, cantar, cantar Tudo que cantar, tem tempo de arros Cantar, cantar, cantar 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 Cantar, 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 cantar, cantar Cantar, 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 cantar Cantar, 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 cantar Vem por um mar Sou feliz A vida comece para ser feliz Esse homem sou eu, preciso saber Pra te convidar, que estou com você Sem ninguém pra desejar, não vou a mocha saber onde está No rio do rio, no rio do rio me vê Eu posso tudo prestar por você, preciso te dizer o quê? Eu posso tudo prestar por você, preciso te dizer o quê? Eu posso tudo prestar por você, preciso te dizer o quê? Eu posso tudo prestar por você Eu posso tudo prestar por você, preciso te dizer o quê? Eu posso tudo prestar por você, preciso te dizer o quê? Eu posso tudo prestar por você, preciso te dizer o quê? Eu posso tudo prestar por você, preciso te dizer o quê? Eu posso tudo prestar por você, preciso te dizer o quê? Eu posso tudo prestar por você, preciso te dizer o quê? Eu posso tudo prestar por você, preciso te dizer o quê? Joga todo esse teu charme, tu sofrer sabe Se Deus quiser, se Ele quer e te aconselhar E se quer que não vá, vai lá voltar pro tempo Se o coração abravar, tudo em paz, tudo certo Ainda tem que um dia, sem querer ser feliz Se você tá comigo, agora eu quero expulsar E quem é que não vá, vai lá voltar pro tempo Se o coração abravar, tudo em paz, tudo certo Ainda tem que um dia, sem querer ser feliz Se você tá comigo, agora eu quero expulsar E quem é que não vá, vai lá voltar pro tempo Se o coração abravar, tudo em paz, tudo certo Ainda tem que um dia, sem querer ser feliz Se você tá comigo, agora eu quero expulsar E quem é que não vá, vai lá voltar pro tempo E quem é que não vá, vai lá voltar pro tempo E quem é que não vá, vai lá voltar pro tempo Se o coração ligue E quem é que não vá otras atrás E quem é só, cara